Parece mais que um cachorro Eu deixei o início Você me perde aqui hoje Oh, é algo que eu posso sentir É algo que eu só vou É algo que eu acredito É algo que eu não sei É algo que eu posso sentir Será que eu te sinto Não vou deixar de me separar É algo que eu posso sentir É algo que eu posso sentir It's somewhere I believe in It's somewhere I don't know Oh, my mother, oh, my heart You lose me here tonight Oh, my fight, I left the star You lose me here tonight Oh, my love, don't you settle down And lose me here I'm just coming Just drink the water I won't let you drown It's somewhere I don't know